Oh meu Deus, são nove da noite, chego da aula enquanto o bichinho assim dormindo, olha, desmaiadinho, tá muito cansado, estudo muito, oh mamãe do céu, oh mamãe, oh meu bichinho, oh russinho, oh meu rússia, moscou, moscou, oh rússia, oh rússia, foi a rússia, moscou, moscou, na 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 na, na na naな, eu estou com um filho, mamãe, mamãe também chegou da rua gelada, oh meu bichinho, Acorda esse menino, mamãe. Ô, meu bebê. Acorda, meu bebê. Vai mimir assim, sentadinho. Vai, meu bebê. Ô, mamãe. Ô, mamãe tá mimindo. Dormiu, foi. Ô, mamãe do céu. Ô, babando, gente. Ô, mimo puro. Onde é, mamãe? Ô, meu Deus. O que foi, mamãe? O que foi? O que foi? Fala pra mamãe. O que foi, meu filho? O que foi? Você dormiu? Foi. Ô, meu Deus. Já veio ele apontar a mamãe, né? O que foi? O que foi? O que foi? Uma coisa linda de mamãe. Não tem que contar. Tá com o fio, tá? Tá com o fio, tá? Olha só. Não acordar, meu filho. Tá cedo comer. Tirar o uniforme. Tomar bom banho. Ô, mamãe, gente. Ô, mamãe, gente. Ô, Tô. Ô, Tô. Matou uma galerinha toda que vem dormindo. Ô, Matheus. Galerinha. Todinha vendo meu passarinho dormindo. Baixãozinho. Acordou, acordou. Acordei, gente. Deixa eu voltar e fazer o download. Que depois a gente conversa, tá? Tá? Então, vamos lá.